Olá, meu nome é Fernanda Simoneto. E eu sou o Lucas Vidal. E essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2, o episódio 3 da série Mulheres no Pop. Hoje nós vamos falar sobre a mineira que vem revolucionando o cenário da música aqui no Brasil, a cantora Marina Sena. Marina Oliveira Sena nasceu na cidade de Itaiobeiras, em Minas Gerais, no dia 26 de setembro de 1996. Foi eleita artista revelação pela Associação Paulista de Críticos de Arte em 2021. A Libriana, de 25 anos, se constitui como um dos maiores nomes do pop nacional, apesar de transitar pela indústria musical há um bom tempo. Sua carreira começou em 2015. Aos 18 anos, integrou como vocalista o grupo A Outra Banda da Lua. Com influências da Tropicália, o álbum Clube da Esquina e Vertentes do Rock, o grupo já foi considerado herdeiro dos mutantes, a lendária banda psicodélica de Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Em 2021, a mineira se despediu da banda com o EP Cata Poeira. Se jogando no pop, Marina Sena também fez parte do grupo Rosa Neon, junto a Baca, Marcelo Tofani e Mariana Cavanelas. De 2018 a 2021, a banda rapidamente conquistou o público e se tornou um fenômeno. Mas os donos do hit Ombrim anunciaram o fim do Rosa Neon para seguirem carreira solo. Eu tava ouvindo Outra Banda da Lua, né? Que é a primeira banda da Marina Sena, nesse final de semana. E dá pra ver bastante essa influência do rock mesmo. E a questão do timbre da Marina Sena também. Dá pra ver que ela tá mais solta nesse trabalho que ela tava desenvolvendo. E eu tava gostando, assim. Eu curti muito esse EP, que é o Cata Poeira. E parecia muito uma música tribalística, assim. Com bastante batuque, os gritos da Marina Sena, assim. Os vocais dela e tal. Sim, é. O timbre dela já é uma coisa que a gente consegue perceber desde os primeiros trabalhos. E eu acho que até as questões musicais, assim. De escolhas, então. De percursão e de montagem. É uma coisa que vem desde lá. Então, tipo, pra mim ela já vai construindo uma personalidade desde os trabalhos enquanto banda. E aí, quando ela tá individualmente na carreira solo, ela potencializa tudo isso. E o trabalho da Marina no Rosa Neon é uma coisa que chama bastante atenção. Eu fui descobrir muito tarde que ela fazia parte do Rosa Neon. Então, eu já escutava ela enquanto carreira solo. Já tinha escutado Rosa Neon. Principalmente o Umbrim, que foi, tipo, o maior hit deles, assim. E eu não sabia que era dela. Mas hoje, prestando atenção, faz muito sentido, assim. E eu já vi algumas entrevistas dela dizendo que foi disruptivo, assim, pra ela. Quando eles descobriram que eles poderiam recriar todos aqueles sons usando equipamento de música. E não necessariamente instrumentos. Então, eles poderiam fazer o som de uma guitarra sem necessariamente ter uma guitarra. Mas com um controlador ou, enfim, com alguma tecnologia musical, assim. E outra coisa que ela fala no show também é sempre... Eu acho que ela deve ter uma fala meio pronta, assim, pra show. Porque eu fui em dois e ela falou as mesmas coisas o tempo todo. Eu só fui em um, eu não tenho repertório. Tu não tem repertório. Eu não tenho repertório cultural pra tal. Eu fui em dois e ela falou as mesmas coisas, mas, enfim, não julgo, pois, muitos shows. Acho que faltaria, sei lá. Foi uma crítica, pra mim. Não, não foi uma crítica. Tu foi num tom de crítica, Fernanda. Não foi num tom de crítica. Foi, tipo, ela fala as mesmas coisas porque é o mesmo show. Marina Senna tem que inovar? Tem que inovar, Marina Senna. Eu quero que ela faça um teatro em cima do show com falas. Não, mas é mais no sentido de que ela tem um momento, acho que é quando ela canta um brim no show, que ela fala como ela gostava de ter banda. Mas que banda foi um processo de amadurecimento pra ela construir uma carreira solo. E aí ela fala, tipo, que ela tinha banda com muitos homens e como era difícil impor as decisões que ela tomava ali ou até as questões de discussão, assim, que não era uma coisa simples. E na carreira solo ela decide isso sozinha. E, enfim, vai lá e faz. E ninguém vai questionar ela porque ali ela é o elemento principal daquela composição. Sim, é, essa questão de, é, é, é isso aí, Fernanda. Isso aí, perfeito. Só pra invasar um comentário, sim, concordo com tudo que a Fernanda disse. Só pra ter opinião assolida. Só pra ter opinião, minha opinião é sim. Não, mas ela sempre, ela sempre comenta, assim, de, tipo, bater banda é um saco, sabe? Tipo, dá muito trabalho porque são muitas cabeças diferentes pensando sobre um único assunto, assim. E ela sempre comenta que ela e os outros integrantes do Rosa se dão super bem e, tipo, eles encerraram a banda por conta dessas questões, assim, de trabalho mesmo, né? E que eles são amigos até hoje. Sim, é, porque quando ela estourou seria humanamente impossível ela manter uma carreira musical como banda, assim, tendo tantos compromissos individuais, assim. Então hoje ela tem muito compromisso individual porque ela é muito requisitada, assim. Então manter isso enquanto banda também seria, assim, é muito difícil tu conseguir conciliar horários. Em sua carreira solo, Marina Senna lançou os singles Me Toca e Voltei Pra Mim, em janeiro e junho de 2021. Em agosto do mesmo ano, ela lançou seu primeiro álbum de estúdio, De Primeira. O aclamado álbum é uma mistura de samba, axé, dancehall, reggae, MPB, combinando perfeitamente com a personalidade audaciosa e instigante de Marina. De acordo com a mineira, o disco se chama De Primeira porque ia bombar De Primeira e, de fato, bombou. Além disso, ela considera um álbum de primeira qualidade. Enfim, falando um pouco sobre o trabalho da Marina, agora, autoral, que autoral é solo. Autoral não é solo, no caso. Marina Senna copiou todas as músicas dela. Exato. Não, é o trabalho solo dela que começou agora em agosto de 2021, então é super recente. E ela tá em turnê ainda, eu acho que ela tá em turnê, né? Sim, ela vai fazer um terceiro show dela em Porto Alegre. Contando o primeiro show, não é o Pocket que ela fez no mercado. Sério? Terceiro show? Aham, era hoje viana. Estourada? Nossa, estourada. Estourada? Sim, imagina, em menos de um ano, três shows na mesma cidade. Uhum. Voando. Não, e não era hoje viana que é... Sim. O mesmo lugar que Caetano Veloso fez... Contextualiza o que é o era hoje viana pra quem não é daqui e não entende. O era hoje viana, então, pra quem não é daqui, é um auditório, né? Que cabem muitas pessoas, eu não sei... Deixa eu... Acho que cabe umas três mil pessoas, se eu não me engano, é de duas mil... Dois mil e quinhentos a três mil. É um auditório... Acho que pode dizer que é o lugar com mais gabarito pra fazer show, assim, hoje, de maior destaque. Três mil pessoas sentadas e até... Três mil, três ou quatro, cinco mil pessoas. Isso. É, então, tu tem que ser um artista relativamente grande pra conseguir fazer um show no Araújo Viana, assim, e... Enfim, é bem grandioso que ela tenha... Eu acho que o fato dela ter começado fazendo um show no Opinião, que é um lugar um pouco menor, é um lugar muito legal também, mas é um lugar um pouco menor, e logo no mesmo ano, assim, ir pra um show no Araújo Viana mostra muito esse estouro dela, assim, de como ela cresceu. E ela vem crescendo e ela não parou, assim, não foi... Tipo, ela lançou o álbum, o de primeira, que a gente vai falar agora sobre, mas ela também lançou vários feats junto, tipo, com isso, assim, ela vem lançando várias músicas, inclusive, acho que, tipo, semana passada ela lançou com o Capital Inicial. Sim. É, enfim. Então, ela tem vários feats também, ela tá sempre em movimento, assim. É, e ela não tava na cena, né, em destaque, assim, ela tava no Rosa Neon, que eles estouraram, mas acho que a maior parte das pessoas conheceu o trabalho da Marina Sena quando ela lançou o álbum mesmo, né? Sim. Eu, pelo menos, conheci. É, eu acho que a gente pode falar nesse sentido do lançamento de Por Suposto, que foi uma música super marcante pra Marina, porque ela meio que estoura com o Por Suposto, assim, e muito por um papel do TikTok, porque é bomba no TikTok, e aí várias pessoas começam a fazer coreografias e dancinhas e tal. E aí ela super bomba e, enfim, Por Suposto já tá dentro do álbum, as músicas que são lançadas antes é Voltei Pra Mim e Me Toca. Mas qual que é a tua opinião sobre o álbum? O que que tu acha? Hit, né? Bombou de primeira. Bombou de primeira, né? É de primeira mesmo. De primeira qualidade, né? Marina Sena nunca errou. Sim. Eu gosto muito do álbum, né? Pra quem não me conhece ou pra quem me conhece, né? É o álbum que eu mais ouvi no meu Lash FM. E eu ouço música no Lash, né? Pra quem não sabe, o Lash, ele conta quais são as músicas que tu ouve no Spotify. Ele é meio que vinculado, assim, e aí ele marca quais são as músicas que tu ouve, né? Qual é o teu álbum mais ouvido, o artista que tu mais ouviu. E meu álbum mais ouvido desse tempo todo, desses anos todos que eu tenho o Lash FM é o de primeira. Lucas Vidal, fã número um de Marina Sena. Sim, eu ouvi mais de mil vezes as músicas, então... Meu Deus. Sim, eu acho o álbum muito bom. Eu amo o álbum de primeira. Eu amo no álbum dela que eu acho que ela mistura isso que a gente falou antes, assim, ela mistura muita referência. Eu acho isso demais, assim, porque tu vê que ela tem algumas músicas, tem uma... Sei lá, ela traz, tipo, um axé, assim, só que daí tem outras músicas que ela traz fatores da MPB. E ela fala que ela constrói todas as músicas de, tipo, de uma forma bem simples, assim, antes no violão. E aí depois ela leva pro produtor dela, que é o Yuri Grã. Que é o namorado dela também. Que é o namorado dela também. E baterista no show. Eles têm uma sintonia bem legal, assim, eu acho. E o que me pega muito no álbum é porque ela mistura muita referência. E eu gosto muito de que mistura referência, assim, e não fica condicionado a uma só vertente ou a um só tipo de música. O que também não tem problema, é muito mais de gosto, assim. É, e acaba transformando um álbum como se fosse uma grande música única, né? Sim. Quando os artistas fazem isso. E eu acho que essa função, assim, de misturar os gêneros, acaba tornando cada música singular e diferente entre si também. Não, total, total. É, eu não sei, eu acho muito sonoro e eu acho meio dançante também. Enfim, é um álbum que eu gosto muito. Eu acho que é a minha música preferida. Eu tava ouvindo o álbum quando eu tava vindo pra cá, pra relembrar. E eu acho que a minha música preferida é tamborim. Porque eu amo, tipo... Uhum. Uhum. Sim. Sabe? Eu acho que é a minha música favorita, assim, no momento. Também é tamborim. É difícil escolher uma música favorita agora que a gente entrou nesse tópico, né? Eu acho muito difícil escolher uma música favorita nesse álbum. Porque eu gosto de todas. É muito complicado. É difícil decidir. Mas eu acho que a minha também é tamborim. Eu entrei no Spotify agora pra... Enfim, pra ver. Ah, a Miúde também, que é uma música muito boa e não é tão estouradaça, né? Tipo... É menos... Tipo, é menos conhecida, assim. E, nossa, eu acho muito boa também. Tipo... Ai, sei lá. Voltei Pra Mim também é maravilhosa. Ah, é... Voltei Pra Mim, né? É a hit, né? É. De Gostosas Empoderadas. 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 Ela é uma gostosa empoderada e ela também tem um certo ponder. Sim. E voltei pra mim, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é quando a Marina, ela usa... Eu tenho a impressão de que ela usa a voz dela no maior potência, assim. Uhum. Que é até uma coisa que saiu bastante na mídia depois que ela deu entrevista pro Bial, em que ela fala que ela usa essa voz mais anasalada e aí várias pessoas criticam e falam que ela não sabe cantar e tal. E daí essas pessoas com certeza não sabem cantar. Sim. Mas, enfim... Uhum. Que é uma... Tipo, como se fosse uma polêmica, assim. E eu acho que é o maior diferencial dela, assim. Eu também. Junto com essa mistura de referências. Eu acho que a voz dela... Ser uma voz diferente, não ser uma voz óbvia. E combina muito com o ritmo do álbum também, né? E eu acho que combina muito com ela enquanto personalidade. Uhum. A postura dela é um pouco essa. Tipo, ela... Tipo, no show, assim, ou até nos clipes, tipo, ela tem uma... Como se fosse, tipo, uma sensualidade, só que é uma sensualidade, tipo, meio exagerada e meio cômica, assim. Não é uma... No camp. É, tipo, não é um bagulho óbvio, sabe? E eu acho isso muito... Tipo, eu acho isso demais, assim. É como se ela valorizasse esse exótico, assim. É, é verdade. E essa questão do timbre anasalado, que nem a gente tava comentando antes, da outra banda da Lua, dá pra perceber muito, muito a voz dela, assim. E como ela usa ainda mais essa questão do timbre na outra banda da Lua. Sim. Que foi uma coisa que eu curti demais. Eu acho que ela devia fazer isso sempre, né? Sim. Não, é muito isso. Quando ela fala na entrevista do Vial, ele fala pra ela, tipo... Mas não deixa de fazer isso. E daí ela fala, não, não vou deixar. Mas ela foi super atacada. Muito. Logo que ela lançou o álbum, teve um ataque hater, assim. E aí ela tem um posicionamento que eu acho muito corajoso também. Em que ela fala, ela assume, tipo... Eu fiquei muito mal com isso. Eu pensei, tipo... Eu pensei em largar de mão, porque... É muito violento, assim. E é uma violência meio a troco de nada. Não que violência tenha explicação, mas... É porque esse ataque que é feito à Marina Sena, logo que ela lança o álbum, eu acho que ele é muito sintomático do Brasil que a gente vive hoje, assim. Então, qualquer atitude que fuja um pouco desses grupos majoritários virtualmente, é motivo de ataque e... De um ataque descabido, assim. Então, de atacar até a sétima geração da família. De ir pra pontos que não tem nenhuma relação com a música. Porque crítica sempre pode ser feita, mas... Tudo tem um jeito de ser falado. Então, não adianta sair gritando e tal. E eu acho que o posicionamento da Marina em relação a isso, ele é muito corajoso. Porque ela diz, de fato, ela abre. Tipo, isso destrói uma pessoa. As pessoas não têm o direito de fazer isso. Eu não vou aceitar isso. E se essa é a vida pública, eu me nego a compactuar com isso, assim. Então, eu acho que... Principalmente pra uma artista que tá começando, é surreal que ela faça isso, assim. É muito legal. E eu acho que é isso mesmo. Tem que delimitar os limites, assim. Tem toda a questão da insegurança, né? De, tipo, bato lançando o meu primeiro álbum solo. Provavelmente ela não tinha, tipo... Muita grana pra produzir o álbum, né? Por ser o primeiro álbum solo. Então, ela não tinha todo esse estouro que ela tem hoje. Então, tem muita coisa envolvida nesse lançamento, né? No primeiro lançamento dela. E saber que as pessoas estão falando mal, assim, de ti, da tua pessoa. Né? Não é nem do teu trabalho, mas estão dando hate mesmo nela, né? No Twitter e, sei lá, em qualquer outra rede social mesmo. Acho que no Twitter é a que mais acontece. Por ser mais... Por toda a questão do Twitter, né? Sim. É, eu achei o post dela no Instagram aqui. De quando derrubaram a conta dela no Instagram. E é um post de 13 de dezembro de 2021. E ele é... Uma errata que ele é depois do... De que ela ganha duas categorias no prêmio multishow. Que é por voto popular e revelação pelo superjúri. E aí ela fala que derrubaram a conta do Instagram, coincidentemente. Ou não. E aí ela fala... Mas antes disso eu já vinha recebendo muito hate por um incômodo das pessoas com a minha voz. Um dia, lá em Itaia Albeiras, eu sonhei ser artista. Mudar minha vida e da minha família. Fiz o meu melhor. Estou há sete anos trabalhando e agora, finalmente, eu consegui algum reconhecimento por tudo que já fiz. E aí ela segue e ela fala uma coisa que... Que eu acho que esse seria o meu destaque, assim. Que ela fala assim... Muita gente me fala... Seja forte. Sucesso é assim. Mas eu não posso achar normal isso. Nem ninguém deveria. Isso mostra a decadência em que se encontra a sociedade. E quantos artistas incríveis a gente deve perder pra maldade. Estou triste por mim. Por todas as pessoas que passam por isso. Mas estou muito mais triste por saber que é esse o mundo em que a gente vive. De pessoas tão ruins. E eu acho que isso é o mais corajoso de tudo, assim. Porque ela fala, tipo... Gente, não é normal a gente viver numa sociedade assim. Em que a gente normaliza esse ataque. E esse hate num nível avassalador, assim. E é um hate meio sem... Sem rosto. Porque as pessoas falam e elas não têm um rosto. Elas podem apagar a conta da qual elas fizeram isso em qualquer momento. Então eu acho que é... Seria... Isso é a parte que mais me chama atenção, assim. Porque eu acho que é um posicionamento muito corajoso. Ainda mais pelo que a gente tá falando, assim. De ser uma artista tão... Tão nova na cena. É. E essa questão do timbre da voz dela. Ela também falou agora em Itaiobeiras. É uma característica das mulheres que cantam lá na cidade. Eu não sei se você sabia disso. Tem, tipo, um grupo de mulheres que cantam. E ela percebeu, tipo, a semelhança na voz dela. No timbre da voz dela. E o timbre das mulheres lá que cantavam em Itaiobeiras. Nossa, que loucura. Então, essa questão da voz dela é bem regional, assim. Sim. É uma marcação também de uma pessoa que não vem ali do eixo sul-sudeste. A gente pode dizer assim. É isso mesmo. E que nem tu falou agora do hate, né. Eu lembrei dos casos de ataque à Luísa Sonza também, né. Nossa, sim, exato. Luísa Sonza que foi a cantora que apareceu no podcast passado. Então, se tu ainda não ouviu, pode ir lá ouvir. Saiu na segunda-feira passada. E, sim, o que aconteceu com a Luísa Sonza é bizarro. Tipo, é uma coisa surreal, assim. E pensar que a Luísa Sonza, ela tem, tipo, alguns anos a mais que a gente, assim. Então... Pai, é verdade. Isso é muito estranho. Isso é... Isso é... Eu não sei, é anormal. Ela fez 24 anos agora, né. Acho que é. Não, é surreal, assim. Tu pensar que uma pessoa dessa idade sofreu um hate tão grande. E foi muito violento. Muito violento ali. É... 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 Absurdo o que acontece, assim. É... Passar de todos os limites. Eu acho que é isso que a Marina fala que tem que ser repetido, assim. De... Não dá pra gente normalizar isso porque... Senão, não vai mudar. Tipo, as coisas vão continuar assim. É, eu fico pensando, né. Eu recebo um tweet me xingando. Eu já penso em fechar a conta, tá ligado? Imagina elas que tem, sei lá, 20 mil pessoas. Sim. Muito mais, né. Sim. E o medo também, né. Porque... Tu recebe isso. Tu não sabe se a pessoa não vai estar na rua ali esperando. Nossa, é verdade. É... É muito violento. Mas a gente queria chamar agora o nosso roteirista, o Pedro Pereira. E ele vai nos contar qual que é a música favorita do álbum dele e como que ele conheceu a Marina Sena. Eu concordo com o que a Fernanda e o Lucas disseram. Eu acho que Voltei Pra Mim é, de fato, o hit que introduz o álbum de primeira. Mas eu acho que a minha música favorita do álbum é o single Me Toca, que foi o primeiro single do álbum. E eu acho que ele deixa muito claro a vibe gostosinha e de brincadeira do álbum. E eu acho que a Marina consegue trazer uma prosa muito gostosa pras músicas dela, né. A Marina é mineira e ouvir as músicas dela me dá muita vontade desse gostinho mineiro. Me dá muita vontade de ser mineiro. E em Me Toca, ela traz esse tema muito abordado na música pop hoje em dia, né. Ela traz essa questão da sensualidade, mas ela traz esse dedo de prosa pra sensualidade que eu acho muito bonito. Eu acho que fica muito gostosinho. Acho que foi com a Marina Sena que eu comecei a ouvir música brasileira. Sério? Uhum. Tipo, mas todo tipo de música brasileira ou o quê? É, agora mais MPB, assim. Porque eu botei uma playlist de música brasileira, do Spotify, acho que era Flora. Uhum. E ela tava com Me Toca na playlist. Uhum. Era em junho isso? Ou julho, não lembro. E eu adorei, eu amei aquela música. Porque é muito envolvente, sabe? Sim. E eu, nossa, essa música é muito boa. Eu amei essa música, eu vou atrás dessa cantora. Aí eu descobri que ela tinha um segundo single depois de um tempo. Que era o Voltei Pra Mim, né? Uhum. E... Enfim, foi... Foi incrível. Aí depois eu comecei a ouvir outros artistas relacionados, né? Depois veio a Duda Beach. Sim. Que eu ouvi bastante também ano passado. E esse ano. E... Serviu de porta de entrada, assim, pra música brasileira. Porque antes eu não gostava, sabe? Eu não tinha um ritmo, assim. Uhum. Ai, Violão, Caetano Veloso. Ai, que saco, sabe? Sim. Não gosto disso. Sim. Aí... Com ela, assim, depois que eu descobri as músicas, eu comecei a ouvir outros tipos de música. E agora, música popular brasileira é o gênero, predominantemente, que eu mais escuto, assim, no Spotify. É, a Marina faz parte dessa... do que chamam de 9MPB. Tem pessoas que chamam de 9MPB. Uhum. Que é um gênero que usa referências da MPB. Então, desses artistas que o Lucas falou, tipo, Caetano, Gil, Chico, Chico Buarque. E... Mas transforma isso e traz aspectos mais novos, assim, de certa forma, pra música deles. Então, tem a Marina, a Duda Beach. Os Gilson também, que é... são da família Gil, que é maravilhoso. Outro Eu também é considerado. Enfim, tem vários representantes. O próprio Rosa Neon já fez parte disso. E é um gênero que vale muito a pena colocar aquelas cliches automáticas, assim. Então, 9MPB. Tem muita coisa nova surgindo e é muito bom, assim. Tem trabalhos muito legais. Uhum. É, e são artistas começando também, né? Sim. E, através das plataformas digitais, a Marina Senna rompeu o cenário indie, indo parar nas músicas mais tocadas e conquistando grande espaço em festivais e apresentações ao vivo, como o Lollapalooza e o Rock in Rio 2022. A cantora também vem trabalhando com outros grandes nomes do momento, como a participação no álbum Lady Lash, da Gloria Groove, na faixa Apenas Um Neném, e a mais recente regravação da música Natasha, da Capital Inicial. Sobre feat, eu amo um feat que ela tem com o Silva e... Nossa, eu não lembro quem é a outra pessoa. Billy, não é? É. É... Quente Colorido, a música? Não. Marina Senna, Silva e RDD. Uhum. Uhum. Que é TV na Rua. É muito bom, sério. É... Eu acho que é uma das minhas músicas favoritas do ano, assim. E eu não sei se, tipo, explodiu e tal, mas eu amo. Tipo, eu acho maravilhoso. E Apenas Um Neném é perfeito também. Eu amo a batida da música, que eu acho meio debochada a batida. Eu amo. Agora que tu falou em deboche, eu gosto de tamborim porque tem esse ar debochado. Exatamente. Tipo, ah, eu vou pagar de louca aí na parte da tua casa. Uhum. Tipo, perfeito. Uhum. Sim, é muito assumir isso de, tipo, ah, eu sou maluca então. Tipo, ah, sim. Exato. Uhum. Ah, e os hits da Marina Senna, né? Eu gosto só de um. Qual? Que é o quente e colorido que ela tem com a Ili. Eu não, eu acho que, não lembro de ouvir esse. Uhum. É, é... Tu não gosta da Com a Glória Groove? Não. Sério? Uhum. Ah, eu amo, eu acho muito bom porque, tipo, tem, sabe a Foquinha? Sei. Ela tem um cachorro que é um pug, que faz fisioterapia na água. Uhum. E daí, toda vez que o cachorro vai fazer fisioterapia, ela grava ele e bota essa música. E daí, o cachorro, tipo, tá, 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 tá. E daí, com essa música, tipo, eu sou. Eu sou apenas um neném. É muito bom. Sério, é muito bom. Mas, enfim, eu amo TV na rua. Acho que todas as pessoas tinham que ouvir. Ah, essa eu curto também. É muito boa. Não é que eu goste muito, mas eu não desgosto. Eu ouço e penso, bacana. 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 É um... Definitivamente é um fit. Eu tava, quando eu abri aqui no aplicativo pra ver os fits da Marina, eu me dei conta também que tem um ponto que eu acho bem legal, que são os figurinos dela. Uhum. Eu acho o styling dela muito legal, porque, de novo, eu acho o styling dela meio debochado. Tipo, não é óbvio. É meio cômico, ele brinca um pouco com essa sensualidade. É, é muito camp, assim. Tipo, aquele que ela... Eu acho que no show da opinião, ela tava, tipo, com uma bota branca e um bodyzinho, assim, de oncinha, sabe? Uhum. Tipo, eu acho muito demais essas roupas dela também. É, eu acho que é um... Fala muito da personalidade dela, assim. É um style muito bom, porque transmite também quem é Marina Sena na roupa dela. E eu acho isso sensacional, assim. Eu não sei, eu gosto muito. Tipo, num dos shows que eu fui com ela, ela tava com uma sainha super curta e um top que era um conjunto, assim, de lantejoula. Tipo, todo de lantejoula. Sim. E uma bota também. E, tipo, eu acho sensacional, porque é uma coisa que brinca com a roupa. Tipo, não trata a roupa de uma forma séria. E pra um show, pra uma cantora, isso é... Isso é... Eu acho que isso é muito parte, assim, da estrutura de imagem que tu monta, sabe? Nossa, com certeza. No Lola também, quando ela se apresentou, ela tava linda. Ela tava com umas coisinhas coloridas, eu acho. Eu não lembro agora. Acho que ela tava com, tipo, umas lantejolinhas, assim, coloridas, eu acho. Eu não vou saber descrever exatamente, porque além de eu ter uma memória fraca, eu tenho... Eu sou muito ruim com roupa, né? Tipo, eu consigo esquecer facilmente as roupas. As roupas. Ah, sim. Ela tava com uma coisa prateada, um biquíni todo cortado, assim. Enfim, muito bom. Muito bom esse styling dela. Eu gosto bastante. Sim. Agora que eu lembrei uma coisa do Lola que eu ia comentar antes. No Lola, deu pra ver ela muito contida, assim. Segurando muito o timbre dela nasalado. Muito, muito. Eu lembro que eu vi o show dela e eu fiquei, tipo, ah, coitada, tá ligado? Ela deve tá forçando muito pra segurar a voz. Que bizarro. Depois de todas as críticas, tá ligado? Sim. Porque imagina tocar... Não é o maior festival do Brasil, porque tem o Rock in Rio, né? Mas eu acho que é o segundo maior. É, mas é um festival gigante. É, o Lola Palouse. E em São Paulo ainda, sabe? É onde... Acho que ela recebeu a maior parte das críticas ao público de São Paulo, por não tá acostumado com a voz dela, assim. Aí, enquanto eu tava assistindo o show, eu tava pensando, tipo, ah, que droga pra ela, sabe? Ter que cantar. Transmitindo na TV com um público que não é dela, digamos assim. Não é o lugar de onde ela veio. E, enfim, foi uma escolha, provavelmente, pra não sofrer hate, sabe? Por tá em muito destaque, assim. Sim, e é uma escolha, às vezes, que fala também muito com a insegurança, né? Porque não é aquele ambiente que tá mais confortável. E hoje eu tava ouvindo um podcast com ela, em que ela fala que é isso. Quando tu estoura, o teu maior medo é sair desse... Dessa cena, assim. Sim, deve ser difícil entrar. É, tu conseguir chegar é uma coisa, mas tu se manter lá e se manter por tempo é muito difícil. Então, eu acho que faz muito sentido, assim. E até pensando nisso, que pra finalizar agora o episódio, a gente vai atacar de futurologo. Então, a gente vai tentar adivinhar. Qual? Qual será o futuro? Que se eu tivesse que fazer uma aposta sobre o que a Marina Senna vai fazer nos próximos anos, o que que seria... Nos próximos meses, na real, não vamos ter tanto compromisso assim. É, eu acho que ela não vai demorar muito pra lançar um álbum novo. Eu ia dizer que eu acho que ela vai demorar um tempo pra lançar. Não sei porquê, mas eu tenho essa impressão. Bah, eu acho que não. Porque ela já tá divulgando, assim, umas faixas... Não divulgando faixas, mas tipo, ah, divulgando uns tweets meio misteriosos, assim. Tipo, que parece ser letra de música e tal. Então, eu acho que ela já tá produzindo algumas coisas, já tem ideia, assim, de como ela tá construindo algumas músicas iniciais pra essa nova era, assim, pra esse novo álbum. Eu acho que ela não vai demorar muito pra divulgar o novo álbum. Acho que, no máximo, um ano e meio, talvez. Ah, um ano e meio, um bom tempo já. É. Achei que tu ia dizer seis meses. Ah, não. Seis meses, não. Tipo, um ano e meio, um ano, assim, no máximo. Eu acho que depois que ela terminar com esses shows todos, que dá uma esfriada, ela já vai lançar outro álbum ou talvez algum outro feat. Porque agora que ela tá estourada, ela tem que... eu acho que ela não deve demorar tanto, sabe? Ainda mais no pop, que, tipo, é uma coisa que tá sempre em constante movimento, sabe? Sempre tem alguma coisa nova surgindo. Sempre tem artista lançando música, álbum, singles, etc. Eu acho... eu tenho muita fé nela, na carreira dela. Sim. Como segundo álbum, né? As pessoas dizem que o segundo álbum é o que define a carreira do cantor. Importante. Se o segundo álbum... é, exatamente, a famosa maldição do segundo álbum. Quando o segundo álbum é ruim, não tem como voltar. Sim. Acabou a carreira do artista ali, né? Sim. Então, eu acho que esse segundo álbum dela vai ser ainda mais pop, né? Ela já falou que vai ter um pouco mais de pop no segundo álbum. Talvez um pouco do Rosa Neon, assim... Uhum. Mas... acredito que o segundo álbum dela não vai demorar muito e vai ser muito bom também. Eu acho que... acredito que vai bombar de primeira também. Eu acho que se eu tivesse que dar um chute, seria que ela vai aumentar... É muito aleatório, mas eu acho que ela vai aumentar a estrutura de show dela, assim. Tipo... bem pop, então ela vai talvez ter mais dançarina ou focar mais nisso, assim. Porque tem... ela já tem duas dançarinas no palco junto com ela. Mas talvez ela fazer mais parte disso... Uhum... não sei. Uma atenção mais focada nessas... Nessa estrutura mesmo, assim, de composição de palco. Uhum... não sei. Eu focaria em algo em experiência de show, talvez. Uhum... Pra... pra... pra ela. Porque é um... é um passo também, eu acho, da... Dessa carreira pop, que é, tipo, tu... tu prestar atenção nisso, assim. E tu... tu ter uma experiência de show, assim. Eu penso, sei lá, eu tô pensando muito na Anitta, assim. Uhum... Como... como foi a construção de carreira dela, sabe? Que ela vai aumentando essa estrutura e ter gente no palco com ela, ela ter coreografia, ela ter símbolos, é também uma autoridade, assim. Então, eu chutaria algo nesse sentido. É, ela não faz tanta coreografia, né? Uhum... Tipo, se a gente parar pra pensar, é mais... ela não tem tanta performance, assim. Ela faz umas coreografias, assim. Eu não lembro em qual faixa que ela faz umas coisinhas assim com a mão. Uhum... Mas eu acho, assim, que ela tava ensaiando umas coreografias... Pro... pro clipe de Porsuposto. Eu lembro que ela tava com... com o dançarino. Se eu não me engano, é com o... esse dançarino que tava com ela no palco. Uhum... No palco, não. No... ensaiando com ela, assim. É o mesmo dançarino da Rosalia. Ó. Que tá na... que tá na turnê do Motomami. Tudo. Que é o Motopap. É o Motopap. Eu tenho um vídeo cantando tamborim no show. Agora que eu lembrei. Nossa, o show da Marina Sena foi tudo de bom, cara. Muito bom. Eu suei tanto... aquele dia tava muito quente. Nossa, que saudade. Tava muito bom. Foi... foi um dos melhores shows que eu fui nesse ano. A vida é irada, mano. Eu vivi... eu vivi muito. Eu vivi muito nesse dia. Tu não tem ideia. Tu viveu... tu entregou carisma? Eu entreguei. Entreguei participação, horrores. Lindo, lindo. Nossa, quando ela entrou no palco... Uhum... Não dava pra ouvir ela cantando. Tanto grito. De tanto grito, eu juro por Deus. Maravilhoso. Não, e o Opinião ainda é pequenininho, assim, comparado ao... Concentrado. Com a Laura de Viana. Aham. E foi muito bom a experiência do show. Uhum. No Opinião, né? O pessoal em pé, dançando, pulando. Ah, foi muito bom. O show dela é muito dançante, né? É muito dançante, nossa. Muita gente. Sim, e quando ela cantou Ombrim, tava muito quente. Realmente, nossa, que calor. Nossa, que calor, Marina Sena. O episódio de hoje vai chegando ao fim. A gente espera que vocês tenham gostado. Nos contem lá no Instagram e no Twitter, arroba caderno underline 2, a sua música preferida da Marina Sena. E atenção pro recado. Esse aqui é o terceiro episódio de uma série que vai sair aqui no Caderno 2 sobre as mulheres do pop brasileiro. Nas últimas duas semanas, a gente teve episódios sobre a Ludmilla e a Luísa Sonza. Então, se tu ainda não ouviu, corre pra escutar, porque, sério, tá valendo a pena. E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Lucas Zanella e ele foi roteirizado por Fernanda Simoneto, Lucas Vidal e Pedro Pereira. Trilha sonora original por Arthur Lasti e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri